O transporte irregular de crianças pode virar caso de polícia É muito comum, principalmente nas cidades do interior A gente encontrar crianças menores de 10 anos Sendo transportadas dessa maneira Quer na pausa aqui no vídeo do professor Romulo Para convidar você ou quem você conhece Que precisa fazer curso especializado Tanto o primeiro que é de formação, de capacitação Quanto de atualização pode ser MOP, coletivo de passageiro, carga indivisível Transporte de escolares, transporte de emergência A fazer com a gente na melhor escola, a manual do trânsito Com a melhor plataforma é a Debloodata Condições imperdíveis, preços realmente competitivos e com vários bônus Participa inclusive de um grupo no WhatsApp comigo para tirar todas as suas dúvidas Até mesmo depois que o curso acaba Entre em contato no WhatsApp com a gente 0800-123-8889 Sem dúvida alguma, todos aqui sabem que essa conduta é considerada a infração de trânsito Ela está prevista no artigo 244, inciso 5 do CTB Quer conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor Transportando criança menor de 10 anos de idade Ou que não tenha, nas circunstâncias, condições de cuidar da própria segurança Gente, foi a Lei 14.071 de 2020 Que entrou em vigor em abril de 2021 Que trouxe essa nova redação ao artigo 244, inciso 5 Mudando a idade da criança, passando de 7 para 10 anos 3 anos já essa alteração e muita gente hoje ainda não sabe disso Como também, muita gente não sabe Que a penalidade prevista para essa conduta Não é apenas a de multa, no valor de R$ 293,47 Como também, uma penalidade mais severa Que é a suspensão do direito de dirigir Isso mesmo, apenas essa infração, por si só Assim como a infração da embriaguez, disputar corrida Ao condutor autuado, será aplicada a suspensão do direito de dirigir Porém, com relação ao crime Será que existe lá, no capítulo dos crimes de trânsito Um artigo específico para essa conduta? Classificando-a como crime de trânsito O próprio Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito Nos traz essa resposta Não, o transporte irregular de crianças em uma motocicleta Ou então até mesmo no automóvel Ele não é considerado crime de trânsito E por que é muito comum a fiscalização de trânsito Principalmente a Polícia Rodoviária Federal Conduzir à delegacia aquele pai ou mãe Que está transportando uma criança de colo, por exemplo Em uma motocicleta É porque existe no nosso Código Penal Brasileiro O artigo 132 Que é expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente Pena de detenção de três meses a um ano Se o fato não constitui crime mais grave O parágrafo único desse artigo diz que a pena é aumentada de um sexto a um terço Se a exposição da vida ou da saúde de outrem a perigo Decorre do transporte de pessoas Para prestação de serviços em estabelecimentos de qualquer natureza Em desacordo com as normas legais E aqui vale a pena apresentar alguns registros Notícias de pessoas que, flagradas praticando tal conduta Foram conduzidas à delegacia Com base nesse artigo Condutora sem CNH é flagrada com criança de dois anos em motocicleta Segundo a reportagem, ela assinou um termo circunstanciado de ocorrência E responderá pelo crime de expor a vida ou a saúde de outrem A perigo direto e iminente Previsto no artigo 132 do Código Penal O homem é flagrado transportando duas crianças em moto no sul da Bahia Uma delas estava sem capacete O homem foi autuado pela Polícia Rodoviária Federal E conduzido à delegacia Vai responder também pelo crime do artigo 132 do Código Penal Aqui a Polícia Rodoviária Federal Flagrou um casal transportando um bebê de apenas dois meses de vida Em uma motocicleta Na rodovia BR-110 E assim como nos demais casos O condutor Ele foi encaminhado à delegacia E assinou um TCO Responderá pelo crime de expor a vida ou a saúde de outrem A perigo direto e iminente Previsto no artigo 132 do Código Penal Vale destacar que tramita no Congresso Nacional O projeto de lei de autoria do senador Humberto Costa do PT Que visa acrescentar no CTB o artigo 311-A Tornando o crime a conduta de realizar transporte de crianças e adolescentes Sem a devida autorização Gerando perigo de dano Penas de detenção de seis meses a um ano ou multa A verdade é que para condutas como essas Já existe um crime previsto no artigo 132 que eu apresentei E que a Polícia Rodoviária Federal não tem deixado passar Mas o que o projeto visa É apresentar, trazer de forma mais específica Para o Código de Trânsito Brasileiro Para que casos como esses diminuam em nosso país Deixa aqui nos comentários a tua opinião Se realmente essa conduta deve ser tratada Apenas como infração de trânsito Ou realmente é necessário que o direito penal Venha tentar coibi-la Eu sou o professor Romulo Tadeu Um forte abraço e até a próxima Eu sou o professor Romulo Tadeu